Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? É um dia maravilhoso estar hoje, né? Com esse sal quente, então tem que estar todo mundo bem, né? E pessoal, antes da gente começar o vídeo, começar a fazer o tapete, eu queria falar um negocinho com vocês, é bem rapidinho, viu gente? Olha, vocês sabem que eu fiz um sorteio quando eu fiz 200 mil inscritos, então, e nesse sorteio saiu várias pessoas que foram sorteadas, e uma senhora, eu acho que ela já é meia de idade, não sei, ela chama-se Angelina Lino, eu mandei notificação para ela que ela tinha sido sorteada, para que ela me mandasse o endereço dela, aí o que acontece? Ela vem nos vídeos e coloca lá assim, uma pena, eu não recebi meu prêmio, mas eu não tenho como mandar o prêmio para ela se ela não me mandar o endereço, então, às vezes alguém aí conhece ela, já viu falar, ou às vezes até vizinha dela, ajuda ela a colocar o endereço, porque eu já mandei várias notificações para ela, às vezes ela não sabe ler as notificações, ou não sabe colocar o endereço, então, às vezes ela mesmo esteja vendo esse vídeo, ela põe aí o endereço, mas se alguém souber, ajuda ela a colocar o endereço, para não poder enviar o prêmio dela, viu gente? Senão, ela fica pensando que eu não quero dar o prêmio, eu quero enviar o prêmio dela, só não tem é como, eu não sei de onde ela é, nem que estado, então, não tem como. Então, é isso aí, se alguém souber, me ajuda aí, viu gente? E vamos fazer um lindo tapete hoje, viu gente? Bem fácil, poucas cores e que fica muito bonito, viu? Então, vamos lá. Pessoal, nós vamos fazer um tapete em quadros, viu? Olha aqui. Eu tenho esse paninho, que eu vou pregar meus tecidos nele. Eu não estou tendo uns tecidos melhores, então, vai ter que ser nesse aqui mesmo, fininho. Ele é bem fininho, ó, porque a gente pode pôr qualquer tecido, não é muito bom não, porque é muito fino. Então, é meio chato de usar, porque aí, ó, fica voando, não é muito bom não. E cadê meu quadrinho? Ué, seca aí, ó. Oi? Perdi meu quadradinho aqui. Vou até derrubar, deixa eu procurar aqui. Aqui, pessoal, eu achei isso. Ó, vocês vão cortar um quadrinho, oito por oito. Aí, a gente vai centralizar ele. Ah, deixa eu mostrar aqui minhas faixas primeiro, ó. Eu vou usar essas faixas aqui e vou usar também amarelo. Depois, eu vou usar uma outra cor, acho que um verde, pra poder fazer, fazer aqui, ó, pra fazer o acabamento em volta. Esses tecidos aqui, esse amarelo e esse aqui, todos os dois são brim. O outro que eu vou usar também é brim. Esse é estampado, mas ele é um brim também, gente. Olha aqui, ó. Bem grosso, ele é um brim. Então, eu vou usar esses aqui. Aqui, esse quadrinho aqui também é de brim. É o mesmo tecido daquele outro. Aí, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos centralizar ele, pra gente colocar no meio. Esse quadradinho tá cortado oito por oito. E aquelas faixas tão cortadas com seis. Então, nós vamos pôr aqui, bem no centrinho aqui, ó. Ah, esse pano meu aqui, ele tá cortado acho que com trinta e oito, porque eu quero que meu quadro fica com trinta e cinco depois de pronto. Então, eu cortei ele um pouquinho maior. Porque esse pano, ele é meio ruim de trabalhar. Aqui, tá meio torto aqui, ó. Ele não é um tecido firme que você põe, ele fica onde você quer. Ele não fica onde a gente quer. Então, eu vou pôr mais um alfinete aqui, ó. Aí, agora a gente vai começar a pregar. Eu vou começar pregando com essa faixa aqui, ó. Deixa eu só ligar na máquina. E vou virar aqui um pouquinho mais pra vocês. Aí, a gente vai pôr aqui a pregada desse lado. Se você me enlouça, clareia mais. Aí, ó, já saiu do lugar. Aí, agora nós vamos lá do outro lado, vamos pregar do outro lado. Não precisa nem tirar a máquina, é só levantar o peito. Quer dizer, cortar a linha. Aí, aqui vocês vinham aqui com a mão. E vamos pôr do outro lado. Deixa eu te acortar aqui. Pronto. Agora, desse lado, a gente vai pôr em amarelo, ó. Deu meu amarelo. Um lado eu vou fazer em amarelo, o outro lado eu vou fazer nesse estampado. Se quiser fazer em várias cores, né, vários estampados, várias cores, também fica bonito. Eu vou fazer só em duas cores. Vamos pregar aqui, pegar outro pedaço. E aí, aqui vocês vão fazer. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha aqui, o quadro já está prontinho Agora eu vou passar ele Depois acertar aqui Aí que a gente vai pôr na base Eu já fiz outro desse Então já vou passar e já volto Pra gente pôr na base Pessoal, agora já passei os quadros Olha como eles ficaram Ficaram assim, ó Os dois Agora aqui eu já tenho a minha base Aqui, tá a minha base Essa base tá com 72 por 45 Aí o que a gente vai fazer? Ela é uma base jeans Olha aqui É uma base jeans Aí a gente já vai montar os quadros aqui Agora esses quadros aqui, gente Vocês podem montar do jeito que vocês quiserem Se quiser pôr esse aqui assim E esse aqui assim Olha aqui Deixa eu prender esse aqui na máquina Aqui Ó, quiser pôr aqui assim Um de um lado e o outro Agora deixa eu tirar aqui pra vocês verem Fica assim, olha aqui Agora se quiser fazer invertido Assim também, olha aqui Fica assim, ó Vendo? Fica lindo Esse aqui é amarelo Tá com a impressão que não tem nada Mas é porque ele é amarelo Mas olha aqui, ó Aí fica assim, ó Se quiser fazer nessa posição E se quiser fazer também Um assim e outro assim Olha aqui, ó Tá vendo? Pode fazer assim também Aqui agora é a gosto de cada um Eu vou fazer os meus, gente Assim, ó Olha aqui Eu vou fazer assim, ó Um do lado e o outro Olha aqui Vou fazer nessa posição Eu acho que vai ficar legal nessa posição Então o que que eu vou fazer? Vou deixar esse lá E vou pregar esse aqui primeiro Primeiramente o que que eu tenho que fazer? Centralizar ele Marcar aqui o meio Pra gente pôr aqui, ó Aqui, ó Agora vamos chegar um pouquinho mais pra lá Senão o outro fica mais curto Pronto E aí E aí E aí E aí Vamos passar uma costura aqui agora. Agora aqui nós vamos pôr o outro quadro aqui. Vamos marcar também o centro, o meio dele para a gente marcar no meio, o meio é o que vai dar lá, se laticar nem precisa, vai ficar aqui. Primeiro a gente vai passar costura. Vamos passar uma costura aqui. Vamos passar uma costura aqui. Vai ficar certinho aqui o meio, que a gente é marcado aqui o meio, porque senão depois fica curto. Aí, vamos passar certinho. Tá vendo? Agora nós já vamos pôr aqui a moldura aqui em volta. Eu vou pôr em verde. Esse tecido aqui também é um brinco. Hoje eu vou usar só brinco. Então, vou pôr aqui desses lados primeiro e depois eu põe nos outros dois lados. Tchau. 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 olha só isso olha aqui ficou lindo gente, lindo essa flor amarela que deixou, parece que ficou meio feio, ah não, é aqui olha aqui, dá a impressão que ficou faltando um pedaço do preto aqui mas é porque tinha uma flor amarela bem aí mas ficou bonito gente, olha só que lindo que ficou lindo, lindo, lindo esse brinço tampado aí fez toda a diferença, olha então pessoal, é isso daí então vamos aos abraços uai, cadê meu caderno, deixa eu pegar aqui meu caderno que eu acho que eu já esqueci vocês devem falar assim oh amarela, todo dia você esquece uma coisa mas agora já peguei então hoje vai para Elisane Santos ela é de Montes Claros, Minas Gerais Nina Coelho de Corinto, Minas Gerais Osibete Santos Santa Rita, Pernambuco Inês Lopes Moraes Paranavaí, Paraná Luisa Cruz Caldas, Minas Gerais Corina Silva Aldevina Pinheiro ela é de Santa Cruz do Rio Pardo São Paulo e também vai para Lauda Ete ela é Descoberto, Minas Gerais e também para Marilza Leone a Marilza Leone fez aniversário dia 14 ela fez 61 anos então dona Marilza um grande abraço para a senhora e um abração e um beijão e desejo todas as felicidades do mundo para a senhora viu e que a senhora tenha um ano maravilhoso tenha muita saúde neste ano de 2022 e fica com Deus e nosso Senhor Javá que abençoe a senhora e abençoe a todos nós também e um grande abraço a todos meus inscritos e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço Obrigado.